Muito bom dia, pessoal! Bom dia nessa sexta-feira, linda, animada! Não está tão frio, então o final de semana promete! Mas antes da gente começar a planejar o final de semana, tenho algumas aulinhas ainda hoje, não é isso mesmo? Então, bora, vamos que vamos! Eu hoje vou estar com a Bianca, Bianca me fazendo companhia, né Bianca? Pra não me deixar sozinha e depois entra o Helder, que o Helder me persegue. Bianca, avisa o Helder, que o Helder me persegue. Onde eu vou, o Helder está? Muito obrigada por você estar aqui, viu Bianca? Vamos lá! Qual é esse componente? Vocês já sabem que a professora Juliana ministra o componente Design na Qualidade de Vida. O aprofundamento, corpo, saúde e linguagens. A unidade curricular é a segunda, tecnologia e qualidade de vida. E essa aula se chama Designer. Gente, eu sou carioca, o meu designer fica muito carioquês, né? Mas é isso, porque a gente precisa diferenciar o design pro designer, que é a pessoa que trabalha com design. Beleza? Estamos na atividade 2 e o nosso planejamento, a nossa programação, é essa aí que tá na telinha pra vocês. Aula 1, nós falamos aí, conversamos sobre o que é o design. Na aula 2, falamos sobre design thinking, que falamos sobre isso ontem. E na aula 3, que é hoje, agora, nesse exato momento, designer. Então, nós vamos falar sobre essas pessoas que trabalham com design, certo? Esse é o objetivo. Eu dei um spoiler aí já, que nós teremos convidados, teremos pessoas que vão falar pra vocês com mais propriedade do que a professora Juliana, que é professora de educação física e não designer. Mas, a gente está aqui ministrando, ajudando, contribuindo pra que vocês possam entrar nesse mundo e eu também. Porque eu estou aprendendo, exatamente isso, exatamente isso. E ó, tô vendo uma galera aqui já no chat, já falo com vocês, viu? Não saiam daí. Na interação, eu vou fazer assim agora, gente. A interação vai ser só pra bater papo com vocês. Se vocês quiserem falar qualquer coisa, abrir o coração, sabe? Aquele momento, eu quero falar. É isso. Estarei aqui para ouvir, já, já. Mas, tô de olho em todos vocês e mandem recado aí pros seus amigos falando que a aula começou. Às vezes, perde o horário, aquela coisa assim, né? Então, avisem e bora, vamos que vamos. Objetivos dessa aula. Esclarecer qual a função do designer. Pra que que ele serve? O que que ele faz? E conhecer os diversos campos de atuação do designer. Onde eu falei isso, hoje eu vou enterar. Vai que você não sabe o que vai fazer da vida. E aparece uma luz. Neste momento. Onde você vai ter uma ideia do que você vai trabalhar. Ou até mesmo de criar um negócio novo. Por isso que esse eixo estruturante é o empreendedorismo. Então, a gente aqui está desenvolvendo, está pensando em algo que pode mudar a nossa vida. Hum, profundo isso, né? Ó, tô de olho no bom dia e no presente aqui, viu? Presente, presente, professora, presente. Bora. Designer. É o profissional que trabalha na criação gráfica e esquemática de um produto. Especialmente na construção da sua aparência física, como de processos, leis, jogos, obras gráficas, serviços e ambientes. Por essa parte aí, você já consegue analisar o quanto é amplo. O quanto você pode ter design em qualquer parte. Em todos os momentos. Então, a gente precisa desconstruir a ideia de que design só mexe com decoração. Design é estética. Pronto, acabou. A estética faz parte do design e não ao contrário. Tá bom? Então, vocês precisam ter isso muito bem claro. Para que vocês não fiquem dando conceitos e fatores errados. Mas tem mais algumas coisas na telinha para vocês aí. Para apontar. Bora lá. O designer também compreende os conceitos artísticos e funcionais. Então, ele tem que saber, ele tem que estar, apropriar-se da função daquilo. Ele também é responsável pela concepção de um produto. Então, a criação, a origem, a elaboração de um produto está ali na mão do designer. E temos também a questão de projetar e idealizar um objeto utilitário com fins devidos. Essa parte é importante. Essa parte é importante. Volta aqui comigo. Fins devidos. Eu não posso criar alguma coisa, pronto, acabou. Não, quero criar, vou criar, vou ser criando, não sei para quem é, não sei quem vai usar. E se não utilizar também, não estou nem aí. Não é bem assim. Eu tenho que ter um objetivo. Eu tenho que ter um porquê. Não simplesmente algo solto no ar. Combinado? Então, esses aí são alguns pontos que nós devemos considerar do designer. Continuando. No Brasil, a profissão do designer é reconhecida, porém, não regulamentada. Existe um projeto de lei que está em tramitação no Senado Federal, propondo a regulamentação da profissão. Atualmente, o projeto se encontra na Comissão de Assuntos Sociais e deverá ser votado em caráter terminativo. Então, já está rolando esse processo, mas não é uma profissão regulamentada. Ou seja, o juiz de futebol, ele é um profissional, mas ele não é um profissional regulamentado. Não existe essa profissão. Existe esse campo de atuação, né? Então, é reconhecido, mas não é, não tem uma lei específica, não é fiscalizado. Então, por exemplo, eu aqui, eu sou professora de educação física. Por detrás de mim tem um órgão que se chama CREF, que ele regulamenta todas as leis, todas as questões, baseadas na minha profissão. Então, o designer, ele não tem isso. Ele não tem essa questão. Está em trâmite, está em acontecimento. Só que o principal que eu preciso falar aqui é que eu posso ser uma designer. A partir do momento que eu não tenho uma regulamentação, eu não tenho uma formação específica àquilo. Volto à educação física. Para que eu seja professora de educação física, eu tenho que, obrigatoriamente, fazer a faculdade de educação física e ter o meu CREF. Eu disse, não, eu não posso ser professora de educação física. Mas eu posso ser um designer. Existe faculdade de design? Existe. Design de um monte de coisa. Algumas delas eu vou apresentar aqui para vocês. Mas não existe algo que determina que eu tenho que fazer a faculdade para ser, para atuar. Vamos lá. Eu vou trazer três pessoas aqui. Uma pessoa fez design, mas não trabalha especificamente como designer. Trabalha como ilustrador, que é um campo de design. O outro não fez faculdade, mas é web design e design gráfico. E a outra fez arquitetura e trabalha com design de interiores. Então, vocês conseguem entender a dimensão e os campos ainda que sem que há, o quanto essa profissão ainda pode crescer? O quanto tem, tende a crescer? Exatamente por isso, a gente traz esse pouquinho dessa história, dessa particularidade aqui para vocês. Para que vocês compreendam e saibam como lidar com esse profissional e até podendo ser um profissional desta área. Que, espero, torço para que em breve seja realmente, de fato, regulamentada. Combinado? Então, vamos lá que eu vou apresentar agora para vocês algumas opções nesse campo de design. Alguns designers. Então, nós temos aí o designer de moda. Trabalha de várias maneiras no desenho de vestuário e acessórios. Então, o designer de moda, ele está preocupado com as nossas roupas e os nossos acessórios. Todas essas coisas que englobam. Mas aí, eu preciso falar para vocês que é desde o desenho, desde aquele momento do desenho, a escolha de tecidos, a questão da elaboração. Então, ele acompanha a elaboração. Pode costurar também? Pode, pode sim. Mas, geralmente, a gente tem as costureiras que fazem isso. E o design, ele pensa. Ele tem. Lembra a aula que nós falamos? A primeira aula aqui dessa atividade 2. Sobre design, que a gente tinha algumas etapas ali. Algumas questões que envolvem. Dentre eles, é o desenho. O desenho e depois colocar em prática. Combinado? Bora para mais uma. Bora para mais uma. Mais um, na verdade. Designer gráfico é o responsável pela forma de comunicar visualmente um conceito, uma ideia, por meio de técnicas formais. Então, esse design gráfico aí, ele faz essa comunicação visualmente. E pode ser desse conceito, dessa ideia, através de técnicas já caracterizadas, né? Então, você tem ali algo definido, determinado. E ele cria, ele elabora, ele inventa novos conceitos, novas ideias. Ou até mesmo outras formas de apresentar conceitos e ideias já existentes. Deu para entender? Mas, como a gente vai conversar mais sobre design gráfico, a gente vai aprofundar esse nome aí. Bora para o próximo. Design de fontes. Gente, esse eu confesso que eu não sabia que existia. É a área do design gráfico que se ocupa em desenhar fontes tipográficas. Então, ele é dentro do design gráfico. Ele é um braço do design gráfico. E que ele é responsável pelas fontes. Sabe o que me lembrou muito? O lettering. Vocês sabem o que é lettering? Depois procura aí no Google. Mas é aquelas letras bem desenhadas e com várias cores, com vários formatos, que as pessoas têm hábito de fazer. Quer ver outro exemplo? Em frente ao restaurante, às vezes, tem aquelas lousas falando qual é o menu, qual é o cardápio do dia, desenhado com umas letras super bonitas ali. Isso é o lettering também. Então, o lettering faz parte de design de fontes, que faz parte do designer gráfico. Olha isso. É tudo vinculado, tudo junto, misturado, né? Bora para o próximo. Próximo, temos designer da informação. Melhora a forma como o usuário adquire informações em sistemas de comunicação analógico e digital. Aí é voltado para o mundo da tecnologia da informação. Voltado para o TI, né? E dentro, o Igor comemorando. É, o TI é muito importante nas nossas vidas mesmo. Nós podemos desenvolver. Então, muitas vezes, o layout, até de um jogo, né? A gente tem aí essas questões para desenvolver, para serem desenvolvidas. E aqui nesse componente, nas próximas aulas, na atividade 3, nós vamos trabalhar muito os TICs, que é tecnologia de informação e comunicação. Então, nós vamos trabalhar, porque a gente precisa estar inteirado do que a gente pode organizar. Tá bom? Bora para o próximo. Design de livros. Gente, design de livros. Vocês sabiam que existe design de livros? Incorpora o conteúdo, estilo, formato, design e a sequência de vários componentes de um livro em todo coerente. Então, ele faz, às vezes o cara lá escreve, faz, aí ele coloca uma imagem na terceira página. Ele consegue analisar que a imagem, ela tem que ir para a página determinada. Ele consegue direcionar como tem que ser a capa, como tem que ser o formato desse livro. Então, existe um design especializado em livros. Para compor essa parte visual dos livros. Beleza? Vamos para o próximo. Design de sinalização. Envolve o uso, planejamento e desenvolvimento de signos e símbolos para informar, comunicar e identificar um ambiente construído ou natural. Então, são as placas de sinalizações, esses símbolos, esses signos aí, são essas placas de sinalizações que a gente vê. Então, existe um designer que ele é responsável por desenvolver e criar esse meio de comunicação que é formal, que é determinado por lei, né? Dessa maneira. Então, é tudo meio que, tipo, fechadinho, quadradinho, dentro daqueles princípios. Combinado? Bora que tem mais. Bora que tem mais. Trouxe bastante. Design de interiores. É outro que nós vamos trazer aqui a nossa convidada. Planeja e organiza espaços escolhendo e ou combinando os diversos elementos de um ambiente, estabelecendo relações estéticas e funcionais em relação ao que se pretende produzir. Aí, esse aí é muito importante, porque são relações estéticas e funcionais. Lembra que eu falei que a estética está dentro do design? Só que não basta estética por estética. Não adianta ser bonito e não ser funcional. As coisas têm... elas precisam estar interligadas. Elas precisam prioritariamente ser funcional. E depois, bonito. Né? Pensando na questão de estética. Aí, e o design de interiores, eu acho que é o mais famoso, o mais conhecido. Aí que a gente pode pensar. Quando tu fala, quem? Uma pessoa que trabalha com design, você pensa em quem? No designer de interiores. Porque ele é o que organiza um ambiente. Ele deixa propício. Ah, então tá bom. Então ele só vê se a cortina está combinando com o sofá. Não, 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 não. Calma. Se a pessoa é cadeirante, ela precisa de um espaço determinado. Então ele tem esse dom de analisar todo o ambiente. Combinado? Bora. Design de jogos. Lembra que eu falei? O foco é a criação de jogos. Então tem até faculdade especificamente aí de design de jogos. Eu conheço alguns designs de jogos. Eles são, eles se preocupam. Ali dentro, eu até conversei com um deles, que era um que eu queria trazer, mas infelizmente a agenda não bateu. O design de jogos, ele pensa muito nessa questão daquilo que vai ser funcional, do que o jogo vai ser atrativo, né? E a estética. Então, dentro do design de jogos, eu posso trabalhar com várias coisas. Eu posso ter vários ramos do design de jogos. Então eu posso ter lá o cara que vai pensar qual é o formato da tela, tipo, se a tela vai ser azul, vai ser um céu, vai ser um campo. Eu posso pensar no cara, no jeito que a pessoa vai desenvolver esse jogo. Então, todos esses critérios estão dentro do design de jogos. Próximo. Web design. O foco do projeto é a criação de websites e documentos disponíveis no ambiente da World Wide Web, que é o WWW. Quando a gente vai colocar um site lá, a gente quer o WWW, é esse World Wide Web. Então, ele é responsável em desenvolver os sites. Volto a afirmar. Tem que ser bonito? Tem. Tem que estar visualmente atrativo, mas ele tem que ser funcional. Não adianta nada ter um negócio que não é auto-explicativo, um negócio que não é fácil de escrever, de visualizar, de ter acesso, mas ser bonito. É um segundo... a beleza tem segundo plano. O primeiro é a utilidade. O primeiro é a questão da funcionabilidade. Então, tudo isso, vocês têm que ter muito bem determinado dentro do ambiente de vocês. E aí, pensando em tudo isso, a gente começa a organizar os nossos pensamentos. De que maneira a gente pode... Em que área nós vamos entrar para desenvolver alguma coisa? Em que área nós vamos fazer o nosso protótipo? Eu vou, sei lá, de repente, uma poltrona... Será que eu consigo, com materiais recicláveis, desenvolver uma poltrona? Será que se eu pensar nas etapas de design que a gente passou aqui na aula 1, se nós pensarmos nesses campos de atuação, eu consigo chegar a um desenvolvimento do meu protótipo? É tudo isso que nós vamos conversar nas próximas aulas. Nós vamos bater papo, discutir. E vamos também ter pessoas aqui que vão consolidar a fala da professora Juliana. Nada melhor do que um especialista para falar sobre aquilo que ele faz. Combinado? Então... Ah, não? Eu ainda tenho mais um minutinho. Sabe o que eu queria falar com vocês? Voltar em uma tela aqui, que eu achei muito... Já que eu tenho um minuto, rapidinho. Aqui, ó. Essa parte aqui, bem no centro, compreende os conceitos artísticos e funcionais. Também característica a questão da arte, da estética e da funcionabilidade. Mas, quando eu falo arte, muitas vezes eu volto para artesanato. Então, quando é artesanato, é algo que eu faço um produto e é um único produto e pronto, está ali. Se eu posso desenvolver esse produto em longa escala, ele torna-se um produto de design e não um produto de artesanato. Então, isso aí, vocês também têm que ter essa comparação muito clara na cabecinha de vocês. Combinado? Então, agora sim, chegou a hora de partir para o período de conversa, bate-papo. Estou querendo me mandar embora aqui. Tá bom, sexta-feira eu quero ir embora, mas calma. Tem mais dez minutinhos? Fica aí, vem para o aplicativo e a gente volta já já. Fica aí, vem para o aplicativo e a gente volta já.